Música Tá aí, descarregada A gente pode começar Mais um capítulo da novela pra marcha É nóis galera, canal clandestino Tchernay diretamente da terra da rainha Cidade de Plymouth Tamo aí na costa Mais um capítulozinho da novela pra marcha Com vocês Carreta curtinha Saindo daquela obra Que a gente entrou, se a gente tá dentro né De algum canto a gente deve ter entrado Justamente Obviamente Tipo, olha só que legal né Pra sair é de boa né Pra entrar é aquela treta toda que deu ali Bom, eu acho né Porque ainda não saí ainda né Vamos averiguar Não é que tá tão Favorável que a O negócio aqui né Vamos lá abrir o portão Nem abrir o portão os caras vêm né Nem abrir a bodega do portão Os caras, os caboclo vieram Olha lá ó A catilanguinha E ela acha que só Só faltou o eixo O eixo Aquele que vira né Que aí ajudava aqui ó E pra vir não é que ajudou muito não Mas pra entrar né O legal dessas obras aí é Cara Que 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 custava Alargar o portão né Porra, tem um espaço do caramba Pra fazer o bagulho Belezinha Como é que a gente faz aqui agora Tem que sair por lá Porque lá é contramão Vamos entrar ali Depois dá uma rézinha Depois a gente pega pro lado de cá Tipo, o que que custava né O cara É Tá vindo até um carro aí Olha os iates lá Umas canoinha sem graça né Coisinha boba de qualquer aí Milhão de pounds Vamos lá fazer do jeito que eu falei Que tem o jeito Que tem o jeito Que tem o jeito Que tem o jeito Aí Pronto Ajeitamos os lados Deixa eu parar aqui Vou colocar a câmera pregada aqui Porque ela A bateria tá carregando Pelo menos Tá descarregando Pelo menos eu coloco ali o O power bank Dá mais bateria aí pra vocês E vamos filmar por dentro da cidadezinha aí né Sai gente Já saiu mesmo Então Bem na hora do vídeo Ô peraí que eu tô saindo de uma obra aqui Agora a gente liga Bora Bora Daqui até lá tem 140 milhas certinho Como eu tinha falado antes aí A gente veio aqui pela esquerda Mas ali tá Falando que a gente pode ir aqui pela direita né Nós chegamos pela esquerda E vamos sair pela direita Então vamos lá Olha que casa mais louca aí ó Pra vocês aí ó Olha aí na frente aí Traz ó Esse prédio aí né É um hotel né Acho que é um hotel Vai ser um hotel esse aí né Olha que doideira Parece um castelo né Muito muito top Duke of Duke of Dá pra me ler o resto do nome ali Cornwall Hotel Caraca Bagulho é top hein Bonitão Na pedra Exeter Vou pegar ali ó Indicação aí na frente de vocês Cidadezinha parece que é meia vazia Tive essa impressão quando eu tava chegando aqui né Meia morta sei lá Não tem tanta gente na rua aqui pra lá e pra cá Não tem tanto carro Não Olha aí que paradão Tipo Cadê o povo Tipo Ué Cadê a galera Essa loja aí ó Na frente de vocês aí ó Toys Toys Arars Toys Arars Ela tá falindo E não tem sei quantos mil funcionários Que vão ser despejados na rua Praticamente né Eles fizeram uma campanha aí Fizeram né Até na televisão Nos raios lá Falando tudo aí Né Porque tá Digamos que os holofotes Tá bem posicionado nessa loja aí né E é loja de brinquedo né Praticamente é só brinquedo ali dentro E pra ver se arrumavam algum comprador Tudo mais né Porque é enorme Tem no país todo Tem pra todo lado essa loja aí E são milhares e milhares de funcionários E todos eles estão a risco de Parar no meio da rua Porque Ah esse aqui já fechou já ó Tá tudo fechado aí Completamente fechado já E Você achava algum investidor aí Alguém né Com Com a grana no bolso Pra comprar a loja né E ninguém Parece que não apareceu ninguém Eles estão fechados Vai fechar né Agora essa aqui ó Já tá fechada já E é muita gente que vai pro saco hein Muita gente que vai pro saco aí E a impressão que essa cidadezinha me dá aqui Que é Bem morta né Tipo a gente passou ali pelo centrinho ali Antes E Cadê o povo Aí dois carros aqui Um pouquinho ali Um vem aqui só o placar Com aquela cadeirinha motorizada A tia que desce com um saquinho na mão Muita loja fechada A economia aqui não deve ser muito boa não Ô caramba Errei aqui ó Deve ter virado aqui ó Vamos jogar pra lá Que ainda dá tempo aí Aqui dá uma meia Ah o centro ficou pra trás Então a gente não vai pegar a mesma estrada não Achei que ia ser a mesma estrada Mas não vai ser não Pelo menos vocês vão vendo aí né Como é que é ó Digamos que a chegada Era mais top né E eu vim filmando com a câmera na cabeça Daqui vamos pegar ali a M5 Rodovia M5 Cara aqui é apertado hein Cabe nós dois aqui não hein Tô com a roda Agarrando aqui no meio fio aqui mas Muito pouca gente no lugar Os parques bonitos aí A temperatura tá até boa né Nada ninguém Desertão mesmo a cidade Muito pouca gente andando A 386 e A38 Nós vamos pela A386 Passarinha ali a direita Um bombo Sei lá Já quer passar a linha aqui lá Tio com o Raivis aí Polícia ali na frente E daqui agora A gente vai Vamos ali no No Gales Cidade de Newport Onde vocês já conhecem bem Vamos pegar uma Outra carga lá Pra Liverpool De Liverpool A gente vai descarregar Recarregar lá no porto E Do porto de Liverpool Pra Peterborough Ontem nós ficamos fora Hoje a gente vai ficar também Porque não vai dar pra fazer isso tudo Eu já tô com Vamos dar uma olhada aqui Acho que 4 horas já de direção Não 3 horas A gente ainda tem 6 horas ainda Pra brincar Mas daqui até lá em cima Deve dar quase Umas 300 milhas Então é chão pra caramba Umas 300 milhas 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 O que vocês acham? Comenta aí A impressão minha ou essa cidade tá bem vazia? A parte dos carros agora aqui, mas Pedece, né? Falo de gente andando pra lá e pra cá Acostumado com aquela muvuca que a gente tem Lá pro lado dali onde eu moro Que ali tem gente pra caramba Aqui tem um pouco de trance ainda Mas ali eu tava perto colado no centro Tipo assim, o centro da cidade Era pra Tá daquele modelo, né? Então, vai A gente tá travado atrás de dois Aprendiz aí, ó Esses carrinhos na frente vocês tão vendo aí, ó Não esse na Esse Mazda aqui, mas os dois Lá, o Renault Clio e o outro lá na frente Lá, o Toyotinha Yaris, que tem aquele L no carro É... É autoescola, né? E geralmente quando você acaba de tirar a carteira Tá fresquinha mesmo, né? Acabou de sair do forno na sua carteira Quando você for começar a dirigir carro Obviamente você não pode pegar Qualquer tipo de carro, né? Carro tipo de... De grande potência, né? De grossa potência Tem que ser um carrinho mais de boa Até passar o primeiro, acho que o primeiro ano, né? E... Você tem que andar pra um certo período Tem que pregar aquele L lá, ó Na traseira do carro Nos giros que a gente faz em Londres Ali direto, ali, né? Dá pra... Dá pra ver Bastante aí no... Nas motos, né? Tem bastante Tem um L empregado na moto Que seria learner, né? Ou aprendiz, né? Então por um período Você tem que É... Andar com esse negócio aí, né? Na Itália Se eu me lembro bem Era... P Que tem isso também lá na Itália, né? Você tem que colocar Não sei se era P Ou era A Acho que é P Principiante Principiante Acho que era P Tem quase certeza que é P Aí tem que pregar o P Na traseira do carro Na frente e atrás Tipo algumas autoescolas Quando a gente vai tirar a carteira Eles lá eles dão, né? Tipo... Quem tira pela autoescola, né? Ou senão você compra Nos poços mesmo Nos supermercados Tem lugar aí que vende, né? Esses L aí Ou lá na Itália No caso da Itália Que é o P, né? Só que você tem que ter, né? Se por acaso a polícia Te parar E olhar na sua habilitação Que você é principiante, né? Ou learner E ver na sua habilitação Que ela é nova, né? E você não tá com esse L aí na frente aí, né? E dá 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 É problema Pra que que serve? Nos casos Dos outros motoristas Da estrada aí, né? Os outros Quem tá usando aí Acho que eu tenho que sair aqui Aqui mesmo Não é passar por cima não Não é passar por baixo Vou ficar aqui na faixa da direita A 38 Os outros motoristas aí, né? Quem tá andando ali perto dele Ali, né? Tem a Sabe que o cara já é principiante, né? Então tipo Tem uma certa atenção a mais, né? No caso E ali Tipo até no meu caso mesmo, né? Que é A gente é motorista profissional E trabalha com veículos De grandes dimensões Geralmente Quem tá aprendendo Tem sempre receio, né? Com o caminhão Esse tipo de coisa assim E não tem Muitas das vezes Não tem nem noção, né? Porque eu acho que Que é o erro das Das autoescolas, né? Eu não sei como é que funciona Aqui na Inglaterra, mas Porque eu não tirei minha carteira aqui Minha carteira foi tirada na Itália, né? Mas Não dá uma grande Ensinamento É uma grande explicação Do perigo do Do que que é um caminhão, né? Do que que é um veículo De grande porte, né? Tempo de freada Isso tudo aí, né? Tipo o cara entra Na sua frente Mete o pé no freio E acha que O mesmo tempo de De freada que o carro tem O caminhão tem também, né? Tem muitos que não tem noção Do que que é, né? Com um caminhão na curva Tipo Acontece direto, né? Todos os dias, né? Um monte de vez De entrar em Em rotatório apertado O cara ainda tá entrando Junto com você, né? E tipo assim Você tá fechando o cara Porque você não tem o espaço, né? E o motorista Tá achando ruim ali Ele tá Em buzinha Ele te xinga Tipo assim O cara não tem noção nenhuma, né? Do espaço Que o veículo precisa, né? Que no caso do caminhão Uma carreta Que o caminhão precisa O tempo de freada Que ele precisa Tudo mais, né? Então tipo assim E já a gente Que tem carteira profissional, né? A gente tem que tomar Mais cuidado Que essas pessoas aí O que acontece direto aí De... Igual por exemplo De estar ultrapassando Um cara na rodovia Que tem esse L Pregado no carro Você vê que ele já Ele fica meio receioso, né? Como você já tá ali, né? Na faixa de lá Pra ultrapassar Já você vê que ele freia, né? E deixa você ir embora, né? Porque tipo assim Você vê que a pessoa Não tá 100% segura ainda Ou em casa de cidade Igual no que tava ali Pra trás ali Na estrada bem apertada, né? Tipo Você passa colado Numa cara Numa pessoa dessa aí Que tirou a caquinha Tem pouco tempo Ele não Tipo Ele não tem Um golpe de vista bom ainda Não tem aquela Aquela segurança ainda Não tem aquela Não tem aquela confiança, né? É perigoso, né? Então a intenção é essa aí, né? Tipo Você tá vendo o L Pregado no carro ali Quer sinalizar Que tem um Precipiente ali, né? E como na A lei da estrada Diz que você tem que Não é que a lei diz, né? Mas Você tem que dirigir Pra você e pros outros, né? Ao mesmo tempo Você tá dirigindo pra você Você tem que dirigir Pra outras pessoas também, né? Às vezes Muitas vezes A gente tem que corrigir A cagada de outro Pra evitar o acidente É assim que funciona Bom, aí Pegamos a rodovia Agora vamos fazer um monte De serra aí Pela frente Vamos filmar aí Pra vocês também Curtiu A nossa novela O nosso capítulo de hoje Já deixa aquele like Já compartilho aí Com os amigos de vocês Pra fortalecer a amizade Eu vou ficando por aqui Deixando aquele aquele Beijo na bunda Até a próxima E Vumam Vumam